Pessoal, beleza? Cheguei aqui na fronteira aqui do México Estou na cidade aqui, próxima a Tapachula Estão no centro de imigrantes aqui Me deram um wi-fi para usar por 3 horas Vou aproveitar para colocar Toda notícia para vocês aí Desde ontem né, que eu não consegui postar nada e tal Bem difícil de mim para fazer alguma constagem aqui É, a internet aqui está complicado pessoal Vou... Agora eu vou precisar apagar a travessia Vamos atravessar o rio comigo Na Balsa, que são 15 e o que sabe Tem que apagar aqui E é isso Consegui vir Em... Em zona de osso Meu Difícil viu Toda hora eu sendo parado Toda hora Os caras pedindo Eu... Já tinha acabado meu dinheiro Só tinha o dinheiro da passagem mesmo Então... Eu tinha o dinheiro da passagem Eu já mostrei ontem Como saúde para o pessoal do... Da... Do serviço de imigrantes E amanhã vou... Deão jeito Porque mesmo que eu... Tivesse com grana agora para sacar Eu não ia conseguir Porque a hora que o S&M não está fechado Eu só abro de segunda a sábado De nenhuma função Não ia conseguir do mesmo jeito Bom... Mas é isso Beleza Só para dar uma notícia para vocês E aproveitar que tem wi-fi aqui agora Em uma dessas três horinhas Não vou ter wi-fi aqui Mais uma notícia para vocês E... Estamos na fronteira com o México Não vai conseguir É isso É isso Ai meu Deus Eu nem imaginava que ia acontecer tão rápido Isso é graças a vocês Muito obrigado pra todos vocês projetado aí nove, dez meses de viagem graças a vocês graças a Jesus graças palavra pro Senhor demais acho que mais é a fé do que todo o resto são ferramentas, são complementos mas sem a fé sem a fé, sem ele chega não sem a fé, sem ele chega não verdade bom, isso aí vou nem editar nada com três horas de wi-fi só já vou subir rápido pra não perder tempo, beleza pessoal, fico com Deus até a próxima, muito obrigado